Senhoras e senhores telespectadores da ONU TV, canal universitário, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15h. Neste primeiro bloco, o Bloco de Cultura, temos a honra de receber como convidado o professor e escritor Cláudio Mendonça, que lançou recentemente, no último dia 20, no auditório da Universo, o livro Cenários e Obstáculos para a Reforma Educacional. Por sinal, uma obra de grande sucesso que alcançou notável repercussão no meio literário e educacional de nossa cidade. Boa tarde, professor Cláudio Mendonça. É um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Boa tarde, Carlos Mônaco. É uma satisfação estar aqui hoje para conversar um pouquinho sobre educação, falar um pouco sobre o livro que acabamos de lançar, mas, acima de tudo, discutir um tema que eu sei que é tão importante para você como para o nosso telespectador, que é a questão da escola pública, da educação básica, da formação dos jovens. Pois não. Eu sempre acompanhei e admirei sua trajetória no nosso meio educacional. Algumas das vezes compareci à Fundação Municipal de Educação, ali no auditório Amaury Pereira Muniz, e presenciei enormes eventos literários, culturais, sempre com a concessão, a generosidade da Fundação Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Educação. Todos nós sabemos de sua brilhante atuação no meio educacional e muito fez também pelo movimento literário de nossa cidade. Então, eu gostaria, Cláudio, que nos falasse sobre a sua belíssima trajetória. Cláudio, muita generosidade de sua parte com essas palavras. Eu queria dizer que, bom, comecei a minha vida no município de Resende, eu fui secretário de Administração lá, secretário de Fazenda, depois fui convidado pelo professor Darcy Ribeiro para ser subsecretário de Educação e depois assumi a Secretaria de Educação na época em que o professor Darcy Ribeiro idealizava e construía o CIEPS em todo o Estado. E depois tive chance de ser, mais uma vez, secretário de Educação do Estado, aqui também secretário de Educação de Niterói, consultor do Banco Mundial para a América do Sul e para o Caribe e para a área de educação. E eu quero dizer, inicialmente, que estar lançando um livro, em que eu não sou o autor exclusivo do livro, ao contrário, nós temos 30 autores diferentes, em que cada um deles está abordando um tema importante da área educacional, como a questão da educação inclusiva para os alunos portadores de necessidades educacionais especiais, a questão do ensino da matemática, o desenvolvimento do raciocínio lógico, mas, essencialmente, um tema que eu acho que é extremamente importante para você, para mim, para o telespectador e, com certeza, para a população de Niterói, que hoje está vivendo o Salão da Leitura, que é a política de leitura. Não existe nenhuma ferramenta, nenhuma política, nenhum instrumento, nenhuma habilidade ou nenhuma competência mais importante a ser desenvolvida na vida de um ser humano do que a sua habilidade com o idioma, sua habilidade com a palavra, a sua habilidade com a palavra falada e com a palavra escrita. Então, o ler, o hábito da leitura, o ler e entender e interpretar um texto, a decodificação das palavras, a correlação de diferentes textos, é, sem dúvida, do meu ponto de vista, eu tenho convicção em relação a isso, é o que nós podemos oferecer de mais importante para os nossos filhos. Nós temos que amar os nossos filhos, nós temos que nos dedicar aos nossos filhos, nós temos que cuidar da saúde dos nossos filhos, mas tão importante quanto isso, nós temos que dar a capacidade aos nossos filhos de lerem um jornal e interpretarem uma notícia. Saber quando se está lendo aquilo que é do interesse do dono do jornal ou aquilo que é um fato efetivamente sendo narrado. Quando nós temos uma opinião de uma pessoa que está falando na notícia ou efetivamente a opinião do jornalista que escreveu aquele texto. Então, este, no meu ponto de vista, é a verdadeira cidadania. A cidadania não é a mera militância, a cidadania não é se filiar um partido político, a cidadania não é bater panela ou panfletar ou balançar bandeira na rua, tudo isso pode ser importante, tudo isso pode fazer diferença. Mas a formação do cidadão acontece através da leitura. E isso, esse trabalho, ele não começa no ensino médio. Eu já fui secretário de Estado de Educação e nós estamos cansados de ouvir, o telespectador deve ter ouvido tantas vezes a mesma história de crianças no final do ensino fundamental, no ensino médio, que ainda não sabem ler um bilhete, não conseguem escrever uma redaçãozinha de cinco ou dez linhas, não conseguem se expressar, erram um problema matemático que não entende o cabeçalho, ele não entende o problema, então, por isso, às vezes, até sabe fazer a conta, mas não consegue interpretar o problema corretamente. Isso tudo o telespectador está acostumado a ouvir. Mas o que nós temos que lembrar é que o processo de alfabetização que começa na educação infantil, nos seus primeiros anos, a criança já com cinco, seis anos, sete anos, quatro anos de idade, ela já tem que ter o contato com a palavra, ela já tem que ter o contato com a palavra escrita, ela já tem que ter acesso ao livro. Nós tivemos a oportunidade, pelo esforço dos professores da Fundação Municipal de Educação, desde a educação infantil, eu hoje estive com a coordenadora da educação infantil, no Salão da Leitura, como os professores do Ensino Fundamental I, antiga primeira, quarta série, hoje, chama primeiro ou quinto ano, e também os professores do sexto ou nono ano, onde o desafio é ainda maior, porque são jovens, já estão na sua adolescência, já cheios de desejos, de aspirações, já muito mais rebeldes, digamos assim, mas, mesmo assim, com o esforço desses professores, com a coragem desses professores de enfrentar esse desafio, nós iniciamos um programa de leitura que começou na educação infantil e foi até o final do nono ano. E nós vimos vários jovens, no sexto, no sétimo, com 13, 14 anos, lendo livros dessa grossura, lendo livros de 300, 400 páginas. Vimos crianças com 5 anos, 6 anos, manuseando os primeiros livros com aquelas páginas de plástico, que é livro que a criança mexe, mexe, mas não rasga, ela consegue ver as figuras, identificar umas letras. E vimos, no primeiro ao quinto ano, cada ano, cada criança leva para casa seis diferentes livros, do Walt Disney, do Ziraldo, do Maurício de Sousa, da Ruth Rocha, enfim, de grandes autores, do Hans Christian Andersen, levar os livros para casa para constituir a sua primeira biblioteca, sua biblioteca, ao longo de três anos, de 18 livros em casa. E eu posso garantir, Mônaco, que nós não temos, em nenhum lugar, nenhuma pessoa que se desenvolveu intelectualmente, sem o acesso ao livro, ou na biblioteca, ou em casa. Sem a leitura, sem o acesso ao livro, nós não formamos o cidadão, nós não formamos o senso crítico, nós não formamos as pessoas aptas a assumirem os postos mais importantes na nossa sociedade. Eu felicito sempre os pais dos alunos quando o acompanham e a aquisição de obras. As obras do Charles Dickens, David Copperfield, Winnie Tu, e tantas obras infantos juvenis, né, que as crianças se interessam quando levadas pelos pais. A Bela Dormecida no Bosque, Ivanhoé, enfim, eu fico realmente, assim, sensibilizado pelo apoio que os pais dão à criança quando visitam uma livraria. Acho também que esse trabalho que a Fundação Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Educação estão fazendo com o Salão de Leitura, Terceiro Salão, né, que está ocorrendo ali no Caminho Niemeyer, é um grande incentivo às letras. E você, Cláudio, falou-me sobre Resende. Quando falou em Resende, eu me lembrei de nomes que marcaram na história da literatura de Resende, como Ezequiel Freire, como Luiz Pistarini, autor do Bandolim, uma obra que muito marcou, Agonia e Ressurreição, né, e também o filólogo Arthur de Almeida Torres, que focalizou brilhantemente toda a história da literária desse tão belo município que é Resende. Parabéns pelas suas palavras. Obrigado. Bom, eu queria lembrar, não é, aos pais, mães responsáveis que estão nos acompanhando, que no Salão da Leitura, não é, o Salão da Leitura não é só um local onde os professores devem levar os seus alunos. As famílias podem comparecer ao Salão da Leitura. E lá nós temos o acesso ao livro por um valor muito barato. É verdade. E uma das coisas que nós podemos fazer, talvez mamãe esteja nos ouvindo agora, mas como é que eu posso ajudar o meu filho a se transformar num grande leitor? O que eu posso fazer efetivamente para que a minha filha, para que o meu filho, minha neta e o meu neto se transformem num grande leitor? Como é que eles vão passar até o hábito da leitura? Bem, existem várias formas. Uma delas, que eu acho que é acessível à senhora que está me ouvindo, a você que está me ouvindo, é deixar que a criança ou o jovem, se possível, escolha o livro. Se não tiver condições de escolher, vá até a biblioteca, a biblioteca pública, nós temos várias bibliotecas populares aqui no município de Niterói, vá até a biblioteca pública e peça orientação do bibliotecário. Deixe que converse com o seu filho, com a sua filha, com o seu neto, com a sua neta e veja que tipo de história eles têm interesse. É a história de aventura, é a história com amor, é a história de príncipe e de princesa, que tipo de história que eles gostam. A partir daí, você pega o livro emprestado, é gratuito na biblioteca, pega o livro emprestado e leva para casa e pede para a criança ler para você. Diga que você tem todo o interesse em saber daquela história. Quando ela começar a contar a história, às vezes a criança tem dificuldade para ler, tenha paciência, deixa ela falar devagarzinho. E aí você vai mostrando interesse, dizendo, mas e agora? O que é que vai acontecer? Mas será que eles vão ficar juntos mesmo? Mas e a bruxa, será que vai conseguir? Enfim, vai junto com a criança, trilhando o caminho da emoção da leitura. Aos poucos, a criança vai se sentir capaz de traduzir uma mensagem através da decodificação do livro, através da palavra. E essa criança, pouco a pouco, vai lhe contar histórias. Esse momento, que é o momento de pai, filha, pai, filho, de mãe com os filhos, de avós com os netos, são momentos extremamente marcantes. Para o resto da vida, essa criança, quando virar um homem, quando virar um adulto, vai dizer, puxa, como o meu avô gostava que eu contasse histórias para ele. E hoje eu devo muito a ele, porque sou um leitor, graças a esse momento de afeto e de carinho. Então, relacionar o afetivo com o cognitivo, relacionar a questão educacional com a questão afetiva é extremamente importante. Quando uma criança vai mal na escola, a família tem que se mobilizar, a família tem que ir até a escola, procurar o professor, não é para brigar com o professor, nem é para levar sermão de professor. Diferente disso, é para que eles se reúnam junto com o professor, com a equipe pedagógica da escola e diga, como é que nós todos vamos resolver este problema? Nós todos, o comprometimento da criança ou do jovem, o comprometimento do professor, o comprometimento da família, da pedagoga da escola, enfim, o conjunto de pessoas vão ajudar aquela criança a resgatar seus conhecimentos, a resgatar sua autoestima. Eu sou um defensor ardoroso do reforço escolar, nós implantamos na Fundação Municipal de Educação, no ano passado, o reforço escolar acessível a todas as crianças, em turmas de 15 alunos e com três professores, dois estagiários e um professor titular, para ajudar na matemática, na língua portuguesa, na história, na geografia e também na área da iniciação científica, que eu acho também uma das áreas mais importantes, onde o Brasil precisa investir cada vez mais. Eu concordo plenamente com suas palavras, acho que na salão de leitura está sendo oferecido livros por preços acessíveis à população, são obras muito interessantes que lá vi, assisti também a alguns eventos, lá participam bancas da Academia Fluminense de Letras, Academia Niteroense de Letras, Cenáculo Fluminense de História e Letras, Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, temos também a Associação Niteroense de Escritores, o Centro Cultural Maria Sabina e também a União Brasileira de Trovadores. Então, são instituições que estão presentes a esse maravilhoso evento, que é o Salão de Leitura, e está realmente enriquecendo. E no sábado estarei presidindo uma mesa de debates com os presidentes dessas instituições que fazem pela cidade de Niterói. Opa, não vamos perder a oportunidade, com certeza será bastante interessante. Eu também fico muito feliz de estar aqui em uma instituição como a Universidade Federal Fluminense, afinal de contas aqui é o prédio da UF, porque nós acreditamos na necessidade, na importância de se investir na iniciação científica. O Brasil hoje é um país com um desenvolvimento bastante reconhecido pelas demais nações, mas esse nosso desenvolvimento, ele ainda está sustentado no extrativismo mineral, no extrativismo do petróleo, no extrativismo das nossas riquezas do solo. E também na venda de produtos agrícolas, como o Brasil, um dos maiores exportadores mundiais, de suco de laranja, de soja, de carne, enfim. O nosso desenvolvimento econômico, ele está baseado em uma coisa chamada commodities, produtos. O nosso desenvolvimento econômico, para que ele continue com sustentabilidade, ele precisa de seres humanos que consigam desenvolver a ciência. Por quê? Porque desenvolvendo a ciência, nós desenvolvemos as marcas e patentes. As marcas e patentes, aquele que consegue desenvolver um aparelho com um design muito bonito, aquele que consegue desenvolver um tablet, como tanto se fala hoje no iPad, que tem toda uma forma e uma linguagem de comunicação entre o ser humano e a máquina, aquele que consegue desenvolver um novo sistema operacional, aquele que consegue desenvolver um Facebook, uma rede de relacionamento, por exemplo, essas pessoas trazem uma contribuição imensa para a humanidade, mas também trazem uma contribuição imensa para os seus países, porque isso gera uma renda imensa para essas nações. A Coreia, por exemplo, eu lancei um livro alguns anos atrás mostrando como é que funcionam os sistemas educacionais dos países, a Coreia faz um investimento enorme no coreano, faz um investimento enorme na criança, no sentido de garantir que ela vai ingressar no mundo da ciência e vai produzir a propriedade intelectual. Essa propriedade intelectual é a verdadeira riqueza das nações. Um dia, a riqueza das nações já foi o ouro, quanto mais se tirava ouro, mais importante era. O Brasil já teve seus ciclos do açúcar, do café, enfim, nós já tivemos vários momentos em que o desenvolvimento econômico era baseado em um determinado produto. Hoje, o desenvolvimento econômico está na cabeça das pessoas, na capacidade de produção intelectual. E eu digo isso porque o Brasil investe pouco em iniciação científica. Nós, aqui na Fundação Municipal de Educação, nos dois últimos anos, nós fizemos uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, com certeza, o Mônaco conhece muito bem, você que está me ouvindo, já ouviu falar, conhece bem, a Fundação Oswaldo Cruz é a instituição científica mais relevante, de produção científica mais relevante do nosso país. E essa parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, e mais a de um grupo de professores de ciências concursados do município de Niterói, nós conseguimos equipar todos os laboratórios de todas as escolas de Niterói, com equipamentos de última geração, que eu desafio você que está me ouvindo, a procurar em alguma escola particular de Niterói ou do estado do Rio de Janeiro, um laboratório de ciências que seja melhor equipado do que os laboratórios de ciências da nossa rede pública municipal de educação. E não é só isso, não adianta só equipar o laboratório. Nós também fizemos a formação continuada de todos os professores para que eles dessem as aulas na metodologia da investigação científica. O que nós temos que ter certeza é que a aula de ciência não pode ser uma palestra. Você não pode simplesmente falar do fenômeno natural, descrever o fenômeno natural e dar as respostas prontas para a criança. O jovem, ele tem que fazer uma pergunta e ter como resposta uma outra pergunta. Por que é que o mar é salgado? Aí a professora pergunta, me diga você por que o mar é salgado? Por que existem as correntezas no mar? Me diga você e vamos juntos investigar, vamos juntos pesquisar. O que é a fotossíntese? Isso não pode ser uma coisa descrita, copiada no caderno, decorada. Ao contrário, a criança tem que ter o acesso a visualizar uma célula, a ver os componentes da célula, a ver como é que funciona a respiração aeróbica e anaeróbica, enfim, a conhecer o fenômeno científico através dos pequenos desafios que a natureza nos coloca todos os dias. E junto com o professor, essa criança ser capaz de construir o seu conhecimento. Essa iniciação científica, esse trabalho de iniciação científica, ele é tão importante como se fosse, como é que seria um professor de educação física dar aula sem uma quadra esportiva? É impossível? Como é que o professor de educação física ia dar aula sem a rede, sem a bola, sem a quadra esportiva? Seria uma aula chata, uma aula monótona, talvez uma aula que a criança se desenvolvesse muito pouco. Como é que nós podemos imaginar uma aula de ciências sem o laboratório de ciências? É a mesma coisa. A ciência, ela não pode ser ensinada através da memorização. Ela não pode ser ensinada através da simples apresentação do fato científico. A ciência tem que ser investigada. E é essa investigação que é capaz de criar uma nova geração de seres humanos. Esses jovens podem se transformar em pessoas que vão estar na farmacologia, desenvolvendo novos remédios, remédios que vão enfrentar problemas graves, a cura do câncer, a cura de doenças crônicas, o bem-estar da própria população. É também no laboratório onde nós vamos encontrar soluções para os grandes problemas ambientais. É também no laboratório que nós vamos estar encontrando novos avanços para tornar a vida do ser humano ainda melhor. Então, eu acredito que a iniciação científica, mais do que um direito da criança, mais do que um direito do cidadão, é um dever da sociedade, é um dever do Estado. E eu acho que você, como todos nós, temos o dever de exigir para os nossos filhos que eles tenham aula de ciências dentro do laboratório, seja na escola particular, seja na escola pública. Procure a direção da sua escola e pergunte, como é o laboratório de ciências da nossa escola? Quantas vezes o meu filho frequenta esse laboratório? Por que é que ele não aprende dentro do laboratório? Quantas vezes ele sai da escola para visitar um parque? O nosso país é um país de ecossistemas belíssimos, complexos, estamos aqui à beira da Baía de Guanabara. Quantas vezes eles tiveram contato com esses ecossistemas para compreender essa questão? Acabamos de ter aqui um momento ambiental importantíssimo, ainda que não tenhamos os melhores resultados. É um encontro de potências no município do Rio de Janeiro para discutir a questão ambiental. E nós temos que ter a convicção de que não se faz meio ambiente sem educação ambiental. Não se transforma a questão ambiental, não se desenvolve a questão ambiental sem antes criar uma consciência ambiental. E essa consciência, ela acontece, é dentro da escola, conhecendo melhor a iniciação científica, aprendendo mais sobre ciência para, através dessa compreensão, nós termos uma relação melhor com o ambiente que nos cerca, com o nosso universo. Realmente, o Cláudio Mendonça é uma figura extraordinária. Um conhecimento profundo e tem histórias para contar e ficaríamos aqui um dia, um mês, um ano para ouvi-lo, porque realmente é extraordinário. A última coisa que eu não queria deixar de falar, como eu já falei de ciências e falei de leitura, eu tenho certeza que os professores de matemática vão estar dizendo, mas e a matemática? Porque, claro que a história e a geografia a gente acaba desenvolvendo através da leitura. Eu não posso deixar de falar um pouquinho sobre a matemática. Eu acho que hoje, se existe um desafio no planeta Terra, para as crianças, é o ensino da matemática. E a matemática, ela não pode ser ensinada, como ela é muito ensinada no nosso país, de maneira procedimentalista. O que quer dizer isso? Através de repetição. O que acontece na maioria das salas de aula de matemática do meu país, do nosso país e da América do Sul, é o ensino da matemática por repetição da mesma operação com variáveis diferentes. Isso faz com que a criança não compreenda efetivamente quais são os objetivos da solução daquele problema matemático. Ela simplesmente fica repetindo e, quando repete, depois que acaba a prova, fala, graças a Deus que acabei a prova, posso esquecer do que eu aprendi até agora. Ensinar matemática é algo extremamente difícil e extremamente desafiador. E ensinar matemática pode ser feito através de jogos, de brincadeiras. Nós fizemos uma ação aqui em Niterói que eu acho que ela poderia e deveria ser repetida no Brasil inteiro. Nós chamamos os professores do sexto ano, do antigo primeiro ano, da segunda etapa do fundamental, o professor do sexto ano, para dar aula para os alunos do quinto ano junto com o professor do quinto ano. O professor do quinto ano é aquela da quarta série, que são o que os alunos chamam de tia, então é aquela turma que tem um professor só. Nós convidamos o professor do ano seguinte, do sexto ao nono, que ele é um professor de matemática mesmo, e ele, uma vez por semana, dava uma aula de matemática junto com a professora das crianças e uma aula divertida, com brincadeiras, as meninas competindo com os meninos, às vezes faziam pequenos grupos, e, através desses jogos, eles acabavam desenvolvendo a habilidade de solução de problemas bastante interessantes. A multiplicação, divisão de frações, o conjunto Z, enfim, conhecer essas operações. Porque essas crianças, depois que elas saem da aritmética, elas conseguem entrar na álgebra. E se entrarem na álgebra, já no ensino médio, fazendo equações mais complexas, elas podem chegar um dia a fazer cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 e cálculo 4, se formar em engenharia e terem efetiva mobilidade social. Toda criança do meu país que conseguir fazer uma operação de cálculo avançada, toda criança, todo jovem que for capaz de fazer cálculo 1 numa universidade particular ou numa universidade pública, ele vai ter uma mobilidade social. Ele vai ganhar um salário na faixa de 5 mil reais em início de carreira. Ele provavelmente vai ganhar um salário duas ou três vezes maior do que o do pai ou da mãe dele. Ele vai ter uma mobilidade social através da educação. Quem acredita em mobilidade social através do que vai virar jogador de futebol, ou que vai virar um grande músico, ou vai virar um grande artista, essa vida de glamour que a gente vê na televisão toda hora, desses jogadores e artistas, isso tudo é fantasia. O que existe é a educação. É essa educação que vai fazer a mobilidade social. E é isso que nós temos que mostrar para os nossos filhos. Não existe atalho. O único caminho é a leitura, é o cálculo matemático, é a iniciação científica, é o processo educacional. Perfeito. Bom, eu gostaria, Claudio, que nos falasse considerações finais do nosso programa que está chegando ao fim. Olha, Carlos, eu quero agradecer a oportunidade, quer dizer, eu tenho certeza que a nossa audiência, o nosso telespectador, é um telespectador extremamente qualificado, uma pessoa que gosta de um canal universitário, que gosta do conhecimento, que valoriza a cultura, que valoriza o conhecimento. E eu acho que valorizar o conhecimento não é, no meu ponto de vista, demonstrar por vaidade que se tem grande conhecimento. Eu acho que valorizar o conhecimento também não é simplesmente e fundamentalmente dedicar todos os dias, algumas horas da sua vida, adquirir conhecimento. Isso é realmente muito importante. Mas existe uma terceira coisa que é muito importante. É o compartilhar o conhecimento. É buscar, difundir os valores mais importantes, quer da arte, quer da ciência, quer da filosofia, os valores mais importantes da sociedade ocidental e da sociedade oriental, para que as crianças e jovens trilhem o caminho da aprendizagem. Dar o livro, garantir o acesso ao livro para a criança ou para o jovem, é um passo extremamente importante. Quando a criança chegar de casa, chegar da escola em casa, perguntar como é que foi lá na escola, foi tudo bem, foi tudo bem, trouxe dever, se a criança não trouxe dever, tem alguma coisa errada. A criança tem que trazer dever de casa. E aí, se você puder ajudar, ajuda. Se você não puder ajudar, procure uma professora particular. A escola pública tem obrigação de oferecer isso. É um direito de toda criança ter o apoio para o dever de casa, ter o apoio para a sua recuperação. Então, esteja próximo do seu filho, se você puder, esteja próximo do seu neto, se você puder, esteja ao lado dele para que ele cumpra a sua missão mais importante, sua etapa mais importante, que é se formar para a vida, para a cultura, para o mundo do trabalho e para assumir as responsabilidades com a sociedade. Muito obrigado, Cláudio. Como notícias, amanhã, na Academia Niteroense de Letra, às 17 horas, teremos uma entrevista com o desembargador Jorge Fernando Loretti, uma figura extraordinária, que tem uma memória realmente invejável. Ele será entrevistado por membros da Academia Niteroense de Letras e eu estarei lá presente para aplaudi-lo de pé. É uma figura realmente notável. Extraordinária. Extraordinária. Bem, também quero comunicar que o Salão de Leitura estará realizando eventos até sábado, dia 30. não devem perder essa oportunidade. Prestigir, compareça ao terceiro Salão de Leitura. Quero parabenizar a Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Municipal de Educação por esse trabalho notável. E quem quiser um exemplar do livro, pode me procurar no Facebook, por favor, Cláudio Mendonça, manda uma mensagem que eu tento fazer o livro chegar até você. E o livro é um sucesso. Tem tido uma repercussão notável. Então, cenários, obstáculos para a reforma educacional com a organização de Cláudio Mendonça e a participação de... 30 autores. 30 professores diferentes. Parabéns a... Só procurar minha página no Facebook, manda uma mensagem que eu tento fazer chegar até as suas mãos. Bem, então, despeço me agradecendo a presença do professor Cláudio Mendonça, professor e escritor, que desempenhou e desempenhou um belo trabalho aqui em nossa cidade e também a todos os nossos telespectadores. O segundo bloco, o Bloco de Saúde, terá o comando da psicóloga acadêmica e queridíssima Elisabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima. A Universidade Federal Fluminense marcou presença na feira de estágios ESPO-CIEE, realizada em abril desse ano. Pela primeira vez no Rio, a feira apresentou aos estudantes opções de vagas para estagiários e aprendizes. Essa feira tem um grande objetivo, que é unir as empresas e as escolas de forma que as empresas digam qual é o perfil do funcionário que ela vai precisar no futuro e as escolas, de que maneira poderá formar esses profissionais. empresas, universidades, cursos de idiomas e agências de intercâmbio enviaram representantes para apresentar as novidades em carreiras e profissões. A diversidade de estandes proporcionou aos estudantes uma série de possibilidades. Bem, eu dei uma rodada, tem bastante empresas importantes, empresas grandes, Metrorio, Petrobras. E assim, eu estou começando a fazer agora as inscrições para poder ser chamado para algum processo seletivo daqui para frente, para poder estar concorrendo, porque o mercado é bem disputado mesmo. A UF, com seu estande próprio, mostrou as atividades que são desenvolvidas na universidade. As dicas mais importantes que a gente dá para os estudantes que vêm aqui no estande da universidade, em primeiro lugar, o que ele busca, o que ele está querendo na universidade. Então, nós temos diversos programas e que a gente apresenta esses programas para eles e dependendo dessa ansiedade desse estudante, que normalmente ele quer começar a estagiar a partir do primeiro período. Então, nós temos todo um preparo através da universidade, através da divisão de estágio, que a gente vai orientar a esse estudante a procurar esse coordenador de curso a ele. E esse coordenador de curso é que vai determinar se esse estudante pode ou não já começar a fazer esse estágio. Além de apresentar as opções de empresas em que o estudante pode trabalhar, feiras como essa deixam clara a importância do estágio. O estagiário tem que se preocupar não só com o hoje, porque o hoje é aquela coisa, eu quero um emprego, ter o seu dinheiro, poder viajar, sair no final de semana. Não, ele tem que pegar uma feira dessa, aproveitar a oportunidade de um plano de carreira em qualquer empresa, de repente é uma empresa que foca em RH, então isso é importante para o estagiário, ele conhecer um pouco mais as empresas que estão representando aqui a feira. Tem que tentar sempre buscar, porque ficar parado, e vale a pena, vale muito a pena, quando a experiência que nós ganhamos, botar em prática, porque é difícil, às vezes você aprende um determinado assunto e não poder praticar, às vezes cai no esquecimento, então poder botar no dia a dia, e inclusive a gente pode ter novos conhecimentos, conhecer novas áreas. Esse mercado de trabalho é assim, a gente sempre tem que estar ligado, e ter bastante convivência com todo mundo, e buscando as informações necessárias. Boa tarde para você que nos assiste, estamos aqui com mais uma programação, e hoje conosco a nossa querida historiadora especialista em... História econômica. História econômica, professora formada pela UF, e hoje vamos bater o nosso papo sobre o resultado... Da Rio mais 20. Da Rio mais 20. Ceci Monroy, até que ponto a Rio mais 20 atingiu os objetivos de contribuir para a proposta de sustentabilidade, de forma globalizada, e o que seria sustentabilidade para países de realidades econômicas, sociais, culturais, ambientais diferenciadas, né? Bom, acho que primeiro já começamos com a questão, né? Você me pergunta se o Rio foi mais 20 ou menos 20, né? Alguns insistem em falar que ela foi menos 20, e de fato a gente fica meio insatisfeito, porque há uma situação em que você me pergunta, como eu falei em sustentabilidade global, né? Como falar em algo global, como na verdade as dicotomias mundiais são tão grandes e as necessidades locais. É, e outra coisa, não querendo descortar, mas... E o que seria sustentabilidade? Bom, o conceito de sustentabilidade é a ideia de sustentar alguma situação, né? Em detrimento de um benefício a alguma coisa, né? E eu acho que você falar em sustentabilidade, como se quer falar, que hoje em dia a ideia de sustentabilidade virou um jargão, né? Ecológico, né? Então, quando se pensa nisso, se pensa simplesmente em criar meios de preservação naturais, né? E eu acho que a questão é muito mais abrangente. Eu acho que quando a gente pensa em sustentabilidade, deveríamos pensar em questões primárias, como saneamento básico, o fim da fome, condições sociais igualitárias, né? Educação. Então, eu acho que as questões teriam que ser primárias, ou seja, sustentaria que se vir mesmo das raízes sociais, do conceito inicial do que uma sociedade precisa como fundamento para poder ver. O que é natureza, né? Acho que o que acontece hoje em dia é que a gente sobrepõe as nossas questões necessárias primárias a questões adjacentes periféricas. Essas questões que a gente fala de questões... Sim, e até que ponto isso tem, na realidade, algum objetivo subliminar? Não, não há dúvida. Não é? Que a população, de uma maneira geral, não consegue descomprar. É, eu creio que, no fundo, é uma jogada, né? Não deixa de ser uma jogada. Eu acho que se fala muito em responsabilidade social, com relação à natureza, mas, no fundo, no fundo, sempre somos nós, os indivíduos, a ficarmos preocupados com isso aí. Ou seja, na verdade, quem detém o poder, os meios econômicos para fazê-lo, não fazem. Não fazem nem sequer o primordial, quanto mais era aquilo ali. Mas é muito fácil dizer, ô, Bete, você, a partir de agora, você não pode utilizar sacolas plásticas porque você não está comparando com a natureza. Ô, Bete, você tem que parar de usar a luz, né? Ou você tem que utilizar agora a garrafa espete para armazenar a sua semente. Tá, vou te dar um exemplo, então. Já que você falou, ô, Bete, isso, ô, Bete, aquilo. Tem o meu exemplo aqui que eu vou dar para a população de Niterói. Nós sabemos que, como cidadãos, temos que contribuir, de certa forma, para isso que nós chamamos de sustentabilidade. Dentre as questões da sustentabilidade, nós podemos observar que a nossa água, quer dizer, estão aí os ambientalistas correndo de um lado para o outro, atônitos, dizendo, economizem água, economizem água, economizem água. Então, a Elisabeth economiza de tudo quanto é jeito que vocês possam imaginar. Chega no final do mês, eu recebo lá a minha conta da Águas de Niterói. E na minha conta da Águas de Niterói, vem assim, R$ 60,02. Bom, eu comparo essa minha conta com a conta de uma conhecida minha, que mora ali na região oceânica, também perto de mim, e ela diz, Elisabeth, eu não entendo por que a minha conta é R$ 50,00 e qualquer coisa, e a sua conta é R$ 60,00 e bababá. Se o nosso gasto, ela ainda tem mais a ter gasto que eu, porque ela cuida muito de plantas, ela se dedica a isso, ela é paisagista, coitada das minhas plantinhas, é uma vez à noite, quando eu tenho tempo de ir lá, três vasinhos na varanda, só, porque o resto é a chuva que molha. Bom, e na semana, no mês passado, eu fui pagar a minha conta de água, que extraviou, não chegou na minha caixa do correio, eu fui, então, ao departamento, lá em cima da região oceânica de Águas de Niterói, pagar a minha conta, pedir a segunda via e pagar a conta. Bom, dentro do prazo, direitinho, chego e recebo a segunda via para fazer o pagamento, o meu boleto de segunda via para pagar a taxa de água. E vem escrito, então, nesse segundo boleto, vem escrito assim, acréscimo de extra de 21,40, ou 21,60 para o próximo mês. Aí eu pergunto a você, telespectador, quem é que explica isso? Então, há um estímulo, de uma maneira geral, para você, economiza, 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 né? Resultado, a gente economiza, a gente fiscaliza, sabe tudo direitinho, o que ganha, mas eu que sou uma pessoa disciplinada, tenho ali tudo, exatamente, e ainda sou questionada, quer dizer, eu tenho que economizar, economizo, faço tudo bonitinho, mas ainda tenho que pagar mais caro, quer dizer, o que é isso? Que país é esse? É difícil, né? Então, estou te dando o exemplo, porque você colocou, Bete, você é isso, você é aquilo. Eu acho que a mídia se encarregou muito disso, de perpassar para a gente, claro, a mídia, por trás da mídia, alguma coisa, se encarregou muito de perpassar os problemas, né? Para a gente, ou seja, nós somos, até tem uma mídia que há pouco tempo... Ela falou que é um negócio muito interessante, que ela falou assim, não fui eu que decidi parar de usar, copo de papel descartável, nem eu que troquei essa cola de papel, ninguém me perguntou, se alguém queria trocar. Agora, eu tenho que comprar o saco ecológico, que dura mais, não sei o que lá, mas ninguém me perguntou, quando fizeram a troca. E se eu não pedir para substituir, por copo de plástico, né? E também é uma questão até interessante, porque, estava vendo uma matéria, que o Rio 20, foi um dos eventos que mais consumiu, copo de plástico. Sim, provavelmente, deve tudo ter ficado lá jogado. É muito interessante, um evento que se diz um contrasenso. Ou seja, não sei como é que não se abriu até uma licitação no sentido até do corpo de papel, da que se falava tanto em ecologia, com os eventos que mais consumiu. Um contrasenso, o que ficou lá no lugar onde foi feito o Rio Centro? Foi a matéria hoje, na primeira página do Globo, mostrando que a área onde foi, o Encontro dos Povos, estava uma lama só, um charco. E o que a gente tem ali do lado do... O lixão. Acho que há vários contrasensos. Outra coisa que me parece interessante se falar do Rio 20, que seria 20 anos depois da Eco 92, se continuam-se as mesmas discussões da Eco 92, nada mudou, fizeram-se muitas e poucas coisas a favor. E, principalmente, o que mais me assusta é que se diz que há um encontro de nações preocupadas no bem-estar mundial, e, no entanto, o indivíduo, o cidadão comum, ele não consegue participar desse evento, desses foros. Aquele que não era credenciado não fazia parte daquele jogado. Então, milhas de pessoas ficam lá de fora querendo participar dos foros, né? Tem amigos do meu sonho jornalístico, mostraram que poucos telões foram colocados. isso tudo é interessante. Ou seja, no fundo, como é que você não participa? Me pedem para participar, me pedem para ter consciência social, me pedem para fazer parte de... Mas, no fundo, eu sou sempre... Sempre faço parte de um meio excludente. Para quem é? É para o inglês ver? Tomando aí o jargão histórico, realmente para o inglês ver? É esse Rio 20? Realmente? E, fora isso, também a questão que me preocupa é que nós ainda temos um pensamento que eu acho que é muito atraçado em se pensar em modelos. Como se os modelos fossem qual a receita de bolo. Porque a receita de bolo vai dar certo em todos os países do mundo. Não. São economias diferenciadas, são culturas diferenciadas. Já começa com receita, por exemplo, um bolo de fubá... Dá genérico para eles. Jamais será feito, por mais que você tenha milho nos Estados Unidos, jamais será igualzinho do que aqui. Simplesmente que o milho tem as condições... Ou seja, quanto mais... Uma questão de estrutura, né? Quanto mais as estruturas sociais. Então, pensar nos benefícios alcançados na Suíça. E querer aplicar no Nordeste. É até uma piada. Outra coisa. A gente esquece também o quão, em termos de... Hoje em dia, também, acho que é uma desvalorização também na questão local. Ou seja, se desvaloriza muito a ciência no Brasil. Acho que pouco se conhece sobre ciência no Brasil. Nos últimos 15 anos nunca cresceu tanto a questão científica no Brasil. E ninguém dá ideia. Ou seja, tudo tem que ser modelos externos, tudo tem que vir lá de fora. Sim, mas o próprio governo não colabora com o incentivo à pesquisa? Não, quer dizer... Com investimento nisso? Ou seja, nós estamos agora... Foi apresentado lá o projeto de... Se não me engano, era um trem, né? Que era através de... Ele não teria contato com o Vicas, né? Seria o mesmo processo do Imon, dois Simons, né? Então, ali, flutuaria. Isso aí é tecnologia brasileira. Se é tecnologia A, o que não há é vontade de ser aplicado. Ou seja, modelos, o senhor não acha que a gente tem que ir muito atrás de modelos, né? Porque, no fundo, se você pensar bem, o Brasil é rico. Rico em energia, rico em enriqueces naturais. Ou seja, o Brasil, com ele, ele como ele só, ele não há necessidade dessas... É, há muito potencial no país, né? Muito potencial. Só que esse potencial não é aplicado. não, quer dizer, não existe a boa vontade. Esse energimento está sendo muito utilizado. Pouco se fala também. Os cataventos aí, tá, né? Algumas cidades do Brasil já estão direto. A pessoa está cedendo metade das suas fazendas para fazer isso. E pouco se falou. E ainda temos na nossa vegetação uma série de plantas que poderiam contribuir. Sem dúvida. Parece que na Amazônia tem muita coisa, tem óleos de várias... É, eu acho que a questão é muito mais ságua, né? Eu acho que, para a gente não fugir muito, né? Acho que o que hoje nos preocupa, nesse dia de hoje, é saber até que ponto esse Rio 20 trouxe algo para a gente, né? É, até que ponto a proposta da Rio Mais 20 tem condições de ser levada a sério. É triste, porque você pensar em milhões de coisas, né? Pensar em se preservar isso, se preservar aquilo, quando você tem, como você disse, um lixão ao lado de onde for discussões. Não há saneamento básico. Nós falamos aqui no nosso programa, nós dizemos e intitulamos o nosso programa desde o início de bem-estar e saúde. E o que a gente percebe é o seguinte, bem-estar e saúde para a nossa população, na realidade, é uma utopia. Quer dizer, nós estamos falando aqui de uma coisa que a gente gostaria muito, que o nosso país pudesse começar a constituir, que é saneamento básico, que é tirar a grande parte da população do analfabetismo, porque essa coisa, essas estatísticas que são apresentadas... A percepção das culturas diversas. Exatamente. A gente sabe que há uma manipulação das estatísticas dizendo, ah, nós não temos mais tantos analfabetos. Não, não, não. Não é isso. Não é isso. A realidade é outra, completamente diferente. Nós temos um SUS que deixa as pessoas morrendo na porta dos hospitais, nos corredores dos hospitais. Então, fica uma situação muito complicada. Sem dúvida. E que nos deixa sempre apreensivos, né? Não é? Quando se pensou em colocar Rio 20 com os sete principais coisas a serem destacadas, seria assim, emprego, energia, cidade, salimentação, água, oceano e desastre. E aí eu te pergunto, quanto desses pontos de fato foram ou serão? É, não, agora eu é que te pergunto. Não, mas eu acho que de fato não foram, porque emprego, né? Continuamos com a mesma questão política mundial, né? Emprego a gente continua com índice altíssimo, mundialmente falando, porque já que a reunião era mundial, não foram localmente. Energia, nem se fala. Nem se fala, cada vez mais sendo mal aplicada. Você vê, o Brasil, quando a gente está conversando uma vez, é absurdo que ela não incentive cada vez mais o uso da energia solar. Se você falar 27 anos que existia um projeto que era de energia solar no Rio de Janeiro, há 20 anos atrás se falava nesse projeto de incentiva o indivíduo que te vê sobre o solar. Passaram-se 27 anos, passou eco 92, e ainda é caríssimo você colocar um kit na sua caça. E ainda por cima, por exemplo, eu não sei se as pessoas saem, mas em Niterói ainda tem um advento. Em Niterói, mesmo que você queira colocar energia solar na sua caça, há de haver uma percentagem de energia elétrica. Ou seja, você sequer consegue ficar independente totalmente, como é em qualquer outro lugar do mundo, que você consegue aplicar toda a energia solar para a caça inteira. Não. É que você consegue gerar a sua energia, consumir... ter uma parcela X de consumo mínima para o Estado. Ou seja, tudo isso é muito complicado. Ou seja, o indivíduo me diz que eu tenho que ser consciente, que eu tenho que agir, né? E quando eu, então, começo a fazer a minha parte, ainda me taxam mais, me cobram mais. Ou você, há mais de dois meses atrás, me contou que a sua luz também diminuiu o valor e te questionaram. Sim, sim. Questionaram o que a luz dela tinha diminuído. Ou seja, moram menos pessoas, tinha menos pessoas em casa, ou saiam menos. Exatamente. A questão era ter de colocar em dúvida se, de repente, você não tinha um gato. Entre lixo é tudo isso. Exatamente. De repente, você gastou menos... Não, e a meu ver, me parece que essa medição é feita assim. O sujeito chega, olha o tamanho da moradia, né? E deduz. Bom, aqui moram tantas pessoas ou... E vai lá e faz a sua anotação, porque o que parece é isso. Pois é. É, o que eu acho que é o fundamental de tudo isso é a gente pensar o seguinte, foi uma semana em que a gente ficou o tempo todo vendo televisão, esse programa sair, Ana Maria Braga, então, nossa senhora, o negócio chegar fechado. Não, eu não fiquei. Não, estou falando, estou falando, as pessoas, tudo bem, você não, estou falando assim, as pessoas comuns ficaram recebendo informações de que nós tínhamos que estar preocupados com alguma coisa. Só que, por exemplo, até a Gisele Bidger, né, ela noticiou ali... que a população teria que ficar em função, eu acho que a mídia divulgou muito isso. Não sou em função, porque ela tinha... Ó, pessoal, fiquem em função das notícias da Rio Mais 20, porque vocês só vão lucrar com isso. É, mas o mais sério não é nem que são só da... quer dizer, é muito sério você ficar em função só disso, mas acho que o mais sério disso é você te carregar uma culpabilidade da coisa, ou seja, eu me sentir culpado por alguma coisa, quando, na verdade, eu não recebo subsídios sequer para agir naturalmente ou inclusive educação em meios que fazem com que isso seja uma coisa que flua naturalmente. Por exemplo, eu, lá na minha casa a gente fica guardando pilha e toda vez... Há 15 anos a gente pergunta para o pessoal da CLIN o que a gente faz com a pilha. O que a gente faz com a pilha? Ah, leva no posto, quer dizer, eu tenho que sair para procurar posto para largar a pilha, para não sei o quê. Ou seja, tudo é muito complicado, não passa questão coletiva. Então, até... foi até interessante falar nisso, porque ontem recebi uma imagem que fala assim, os catadores de matérias recicláveis do nosso planeta fazem mais pelo meio ambiente do que todo o Rio 20. E é verdade. No fundo, as pessoas que estão hoje catando latinha, pegando não sei o que lá, para a sua sobrevivência social que faz parte dos sete questões fundamentais do Rio 20, estão fazendo mais do que todos esses indivíduos que estão falando. Vamos fazer o seguinte, pega a garrafinha pet e agora você vai cortar na metade a garrafinha pet e vai utilizar para pegar e guardar sedente. É, porque eles estão colocando a mão na massa, não estão só na retórica. Eles vão lá e colocam a mão na massa. Porque retamente, porque não está na retórica. Você não adianta nada vir, por exemplo, uma Gisele Bündchen ter dito o que disse durante a Rio 20, que ela disse, ah, eu fico durante 15 dias armazenando o meu lixo para fazer uma seleção correta para depois distribuir. Quanto empregados ela tem para fazer isso? Pelo amor de Deus, imagina alguém de nós ficar com 15 dias de lixo para ficar selecionado em onde colocar esse lixo. O que me preocupa é isso. Onde eu vou colocar esse lixo? Onde vai ficar fedendo? Porque realmente, se ela tiver uma caça com um terreno de mil metros quadrados, realmente, ela pega e pega cem metros quadrados só para fazer esse negócio dos 15 dias de lixo dela seletivos. Porque se a questão não é essa, eu acho que a questão maior de tudo isso aqui é que engana bobos. e fingir que a gente de fato somos os únicos responsáveis e que a coisa simplesmente permeia pelo garrafinha pet, pelo não sei o que, quando a coisa é muito maior do que isso. Você pensar nisso e pensar que eu preciso ter saúde, condições sociais justas, educação, mão de desemprego, alimentação para todos. A perspectiva, perspectiva profissional, coisa que nós estamos vendo aí, que não há. E cada vez menos, cada vez menos. É cada vez mais. O pessoal saindo da faculdade querendo já sair no topo, porque sabe que se não for doutor, é o mínimo que hoje em dia eu quero aquecer um doutor, você vê que complicação. Quando antigamente se pensava que um doutor era dali a maturidade acadêmica dele, não, hoje em dia eu quero aquecer aí doutor da faculdade, porque como o doutor ele vai ganhar 4 mil, 5 mil reais. É, até porque para se chegar a essa, vamos dizer assim, a esse lugar, porque é um lugar de maturidade, é um lugar não só de conquista, de armazenamento de conhecimentos, mas é muito além disso. É um lugar de conquista na caminhada da existência humana. Quer dizer, é um lugar de conquista onde o sujeito ganha uma certa, através da sua jornada, da sua caminhada, ele vai ganhando uma certa perspectiva, um olhar diferente em relação a tudo que está à sua volta. É, então, tudo isso, acho que essa questão é fundamental no sentido de que realmente, cada vez mais, você desvaloriza mais o indivíduo, você está deslocando os problemas mais sérios, supervaloriza uma coisa que os ambientalistas ficam aí dizendo, ecologia, ecologia, rompimento da cadeia alimentar, e papapé, terelé, papapá, papapá, não, e que me preocupa, porque, no fundo, por exemplo, eu é triste falar isso, mas eu vejo poucos indivíduos, por exemplo, os partidos verdes pobres, eu não conheço, um pobre verde, partidos verdes, não tem, ou seja, ainda também é uma questão eletista, é muito fácil falar assim, eu quero utilizar o sapatinho de fibra de não sei o que, de bambu, pois é, só que o sapatinho de fibra de bambu, não sei o que lá, custa 280 reais, eu não vejo pobre, está me entendendo, eu até participei de algumas reuniões do partido verde, e me inserei no partido, tal, cheia de vontade, né, de, ah, essa retórica, esse discurso, essa coisa, é bonito, né, tão bom se a gente pudesse colocar isso tudo em prática, né, seria uma maravilha. E outra coisa, eu acho que você não pode, acho que, socialmente pensando, a gente não pensa assim, homem e o todo, não adianta nada, se você fizer o caminho do inverso, deixando o homem por último, não há sustentabilidade, acho que a grande jogada é essa, enquanto ainda colocamos o homem como um ponto, não um ponto de partida, mas como um ponto final, a ideia de sustentabilidade, ela está quebrada, esse acordo primário, que tem que ter socialmente, acabou, ele não existe. Se eu partir de outra premissa que não seja essa a minha análise, seja o homem, infelizmente, é sim, é um ponto de partida, porque a natureza, ela já está lá, ela por si só é nossa mãe, então ela não é, nós, ela está ali, não recebendo. Pois é, então será que a gente poderia colocar a coisa assim, quer dizer, a partir do momento que o homem passe a não ser mais lobo do homem, aí talvez a gente esteja começando a dar os primeiros passos na questão de alguma coisa que estão chamando aí de sustentabilidade. Sem dúvida. Quer dizer, seria por aí? Eu creio que sim. Na minha ótica? Eu acho que sim. Eu acho que no momento em que você tiver ciência de que o ponto de partida somos nós e as nossas dificuldades primárias serem sanadas, esse é o ponto de partida real para se mudar as coisas. É, e que o olhar que nós temos que ter não é um olhar projetado para um futuro se a gente não tem um presente sustentável. Eu até vou ser drástico. Eu acho que é impensável e é impensável e até imoral a gente ficar com o negócio de vamos revlorestar enquanto tem milhares de crianças e morrer no Nordeste de fome. Ou seja, acho que é imoral que a gente fica pensando só nisso, né? A fome campeando. A fome campeando e eu pensando em... As pessoas sem a perspectiva de através de uma educação de base, quer dizer, uma educação básica, sem terem uma perspectiva de crescimento através disso, porque é negado, é negado a população de uma maneira geral, é negado a essa população também ter condições até de aprendizagem, porque se a população não é nutrida o suficiente para ela intelectualmente poder se desenvolver e aprender, ela também não vai ter condições de fazer isso. Quer dizer, e essas questões básicas no nosso país ainda não foram resolvidas? Não, eu não sou o nosso país, não. Eu acho que a grande parcela do mundo ainda não está saneada. seja uma utopia achar. Quando você fala essa questão de bem-estar e saúde, é realmente uma utopia mundial. Não, nós estamos aqui falando de uma utopia. Quando a gente fala de bem-estar e saúde... Não adianta mais falar que o primeiro mundo está... Não, porque o primeiro mundo está passando, inclusive, por um momento bexatório. Acho que nunca o mundo esteve tão caótico em tudo. Não adianta também agora vir com os exemplos estérilos, porque os exemplos estérilos não estão conseguindo mais se sustentar. É, porque as crises... As crises econômicas são muito graves. Do primeiro mundo estão aí mostrando que alguma coisa deu errada nessa trajetória. Exatamente. Exatamente. A sustentabilidade deles não era tão sustentável quanto se imaginava. Pois é. Que sustentabilidade é essa? Que hoje não consegue segurar o rojão. Está aí a Europa caindo, a Espanha, a Cris Ferrada. Quer dizer, com toda a cultura acumulada, com toda a viabilização de estratégias, de conhecimento, de uma série de coisas a favor. Quer dizer, o que acontece com o material humano? Nós estamos a quantos minutos? Um. Então, você vai deixar a sua mensagem para a gente. O que acontece com o material humano? Bom, eu acho que o fundamental de tudo isso é que a gente consiga ver que, de fato, a gente fica entristecido em saber que esse rio 20 acabou que realmente está para menos 20 do que para 20. Ou seja, que no momento que a gente entenda que o ponto de partida é o ser das questões primordiales do ser humano, que são a educação, a saúde, saneamento básico. Enquanto isso não for sanado, a gente não pode pensar em coisas superiores a essas. Acho que isso é fundamental. E essa responsabilidade toda que nos coloca, acho que a gente tem que se despir dessa responsabilidade toda. Acho que a responsabilidade vem lá de cima e nós, na verdade, estamos a reboca disso aí. É, exatamente. A gente agradece o convite para vir mais uma vez. Eu é que agradeço a sua participação, o seu carinho. Agradeço a você, telespectador, que tem participado conosco. Meu grande beijo. Até o próximo programa. Boa tarde. 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 Boa tarde.